Olá, tudo bem? Rodrigo aqui falando sobre o concurso Saquarema Rio de Janeiro, edital para a saúde, tem 81 vagas previstas, senta o dedo no like, chega a mais. Então o concurso Saquarema está aberto e conta com 975 vagas para a área da educação. Então, além dessa área, o município prepara novos editais para novembro, novembro é isso mesmo, 2022, incluindo da saúde com 81 oportunidades previstas. Bom, para nível médio está prevista aí 43 vagas, olha só o top para agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias, são 30 vagas, pessoal, está top. Nível superior farmacêutico 2, médico, aqui também variando, dependendo da especialidade de uma a duas, já aprovados para a área da saúde terão ganhos iniciais de 1.112, agente 2.130, 89, farmacêutico e médico veterinário e 3.558, 49, médico das demais áreas. Então vamos aguardar aí, né? Futuras seleções terão vagas em cargo dos níveis médio, impédio e superior, sendo eles aí para os seguintes cargos, olha só o top, a agente comunitário de saúde, né? Conforme havia falado, a agente combate as endemias, agente de trânsito, assistente administrativo, guarda ambiental, guarda municipal, guarda-vidas, curador de idosos, curador infantil e nível superior de diversos cargos, beleza? Bom, conforme o concurso Aquarema Educação, que escreve aí até agora novembro, mas você tem que ficar de olho que pode acontecer aí alterações no cronograma do concurso. Então é importante você acessar o site da Banca Organizadora ficar por dentro de tudo e não perder nenhuma atualização, tá bom? No caso aqui é a Banca IBAN, tá bom? Provas aí previstas para o final do ano. Bom, gente, fico por aqui, até o próximo vídeo, qualquer novidade, volta a falar, a gente vai se falando aí, tá bom? Deixa o seu like nos comentários, eu fui!